Conversando com o dono aqui da fábrica, ele pediu pra mim plantar um pé de uva aqui, aqui na fábrica. Aí eu olhei aqui onde dava pra plantar, aí eu falei pra ele, ah, dá pra plantar aqui atrás, aqui atrás da fábrica, atrás assim, do lado né, ali a rua principal, aí aqui atrás, do lado aqui. É que eu tô fazendo lá uma dalha ali pra conduzir ali na cerca, fazendo a diversão mesmo, é bem, é, o terreno aqui, a terra ali embaixo é bem gordo, hein, tinha minhoca cona, uma minhoca grossa parece uma cobra que eu tirei ali do buraco, eu vou dar gostado ali, e bate sol o dia inteiro aqui, vai se dar bem a uva ali. Aí eu vou deixar o buraco ali, vou abrir mais ele, acho que tá com uns 40, vou abrir até 60, 60 por 60, vou deixar um mês aí esse buraco aberto aí, pegando o ar, pegando oxigênio lá embaixo, aí depois eu planto ela, já comprei a muda, aí vamos ver, aí a fábrica aqui pra cima. Aqui é o barracão da prensa, aqui é o barracão da solda, aí vamos vendo aí, passo a passo que eu vou mostrar. aí já joguei o esterco lá dentro, joguei de galinha, esterco de galinha, joguei também aquela palha de arroz queimada, joguei farinha de osso, calcário, joguei lá dentro do berço dela. E aqui em volta aqui ó, como vocês estão vendo aqui ó, tá com calcário, aqui é a terra que eu tirei lá de dentro, joguei esterco em cima de vaca, vou deixar aí agora, vou deixar esse buraco aí aberto aí, mais pra frente um pouco eu fecho ele, e deixo ele aí até quando for plantar. Beleza? Esse aí é mais um passo aí do plantio, do projeto da uva aqui na fábrica. E aí